Por intermédio deste samba Aproveitamos o ensejo para exaltar Estes votos de glórias mil Existentes na história do Brasil São três nomes famosos altaneiros Que enchem de orgulho Este torrão brasileiro Salve o maestro Carlos Gomes Figura entre grandes nomes Do lindo cenário Das sete notas musicais Que recordamos Ao som desse estripilho O eco de uma área divinal Da ópera O Guarani Que consagrou o maestro imortal Lá, 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 lá Filha a liberadora brasileira Que o príncipe do poeta, o lavo de arte, que escreveu o índio a vacina. Finalmente, o TN, uma vida tão carvosa, o consagrado a minha saia, Mas o poder é o que está, o eminente, que estaria na rua da vacina. O poder é o mesmo que se chama, o poder é o mesmo que se chama. Aproveitamos o que seja o pai de salvar, que ele nos une para mim. Ele esteve na história do Brasil, que o príncipe da voz e ao parejo, o que taiapu o povo, que ele nos une para mim. Ele esteve na história do Brasil, que o príncipe da voz e ao espanturó. A primeira, uma vida tutela, o olhar mais para não for, o que a nova vida tem que ter przedουμε. O ego de uma raiva final, na ópera o Paraní, E contatou o maestro imortal.